A paz, Senhor irmãos, a paz, Senhor ouvinte a Palavra de Deus, bom dia, amados, hoje eu falei ao Senhor, o Senhor não tem nenhuma palavra para falar, me dá uma palavra, Senhor Jesus, o Senhor Jesus me deu em São Lucas, capítulo 1, versículo 45 O Cântico de Maria, aleluia, eu coloquei esse silêncio na cabeça para fazer uma lembrança naquele tempo em que o Senhor Jesus nasceu e que Maria ficou grávida e foi para o Egito, se esconder de heróide, E nessa manhã, aleluia, o Senhor me trouxe essa palavra, a palavra não é minha, a palavra está em São Lucas, capítulo 1, versículo 46 e alguns versículos em cima que eu vou falar nessa manhã, aleluia, louvado seja Deus, E você possa procurar lá dentro da palavra, tá amados? Aleluia, Cântico de Maria Diz-se então a Maria A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque me fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração e geração sobre os que o temem, com o seu braço ombrou valorosamente, dissipou o soberbo nos pensamentos dos seus corações, depois dos tronos poderosos e elevou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios ricos, Auxiliou Israel, seu servo, recordando da sua misericórdia, como falou nossos pais, para com Abraão e a sua prosperidade para sempre. Aleluia! Amados, essa palavra, a nossa irmã Maria, a mãe de Jesus Cristo, aleluia! Nós não podemos tratar os apóstolos como Pedro, como Paulo, como Maria, porque eles foram santificados, eles foram tendo muito valor para nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E com a nossa irmã Maria não é diferente, ela merece respeito, ela merece que a gente leia a palavra e tenha o mesmo respeito que a gente tem por Paulo, por Pedro, por João. Aleluia! Aleluia! Porque ela é mãe de Jesus, ela concedeu Jesus, ali ela girou Jesus e ela fez tudo quanto o Senhor lhe ordenara, ela podia até ter morrido por causa da infâmia. A Maria estava casada com o José Só que naquele tempo o casamento deles era diferente Eles casavam e ficavam um tempo sem ter nada, sem ter nenhuma Como se fosse até, eram dois casamentos O primeiro casamento e depois vinha o segundo casamento E nesse tempo eles se conservavam ainda até realizar a segunda cerimônia Para eles terem intimidade E nesse tempo Maria ficou grávida, o anjo apareceu e falou Bem-aventuradas, aleluia Louvado seja Deus Glória ao Santo Nome do Senhor O anjo apareceu e falou com ela que terias um filho Aleluia Eu não estou achando aqui nessa Bíblia porque essa Bíblia está diferente Aleluia Louvado seja Deus Glória a Jesus Maria foi visitar Isabel e naquele dia levantou-se Maria e foi apressada de montanha a uma cidade de Judá Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria a criancinha saltou do seu ventre Isabel foi cheia do Espírito Santo e clamou com grande voz e disse Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre Aleluia Aleluia E onde me provei isto a mim que vem visitar minha mãe de meu Senhor Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz de tua saudação a criancinha saltou de alegria no meu ventre Bem-aventurada que creu Pois onde cumprisse essas coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas O Espírito Santo de Deus amado me alegra o meu coração nessa manhã por essa palavra Aleluia Aleluia A mãe do nosso Salvador Jesus Cristo Maria quando foi visitar Isabel Isabel falou que não era digna de receber a mãe de Jesus em sua casa Aleluia E a criança que estava no ventre de Isabel Aleluia Ela saltou de alegria O Espírito Santo de Deus amado é forte nessa manhã A lição que nós temos para hoje é que nós devemos honrar os nossos irmãos Nós devemos honrar aqueles que estão com sinceridade, que estão buscando ao Senhor Que nós devemos dar toda a honra às pessoas sim Amar as pessoas como melhores que nós Ter amor, ter carinho, ter respeito Antes de nós falarmos qualquer coisa De nós julgarmos, de nós acharmos alguma coisa Nós temos que parar e pensar O que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando Aleluia Nós não devemos idolatrar ninguém Porque o Senhor fala na sua palavra que Não faça as imagens, escrituras E nada que há no céu nem na terra Nós só devemos falar com o nosso Senhor Jesus Mas o respeito nós temos que dar aos nossos irmãos do passado Nós não podemos aceitar que falem de qualquer maneira Que façam piada Com o nome dos santos, dos apóstolos Com o nome de Maria Aleluia Maria, ela foi uma bem-aventurada Está aqui na palavra Aleluia Louvado seja Deus E clamou com grande voz e disse Bendito és tu entre as mulheres Bendito é o fruto do teu ventre Aleluia Isabel reconheceu Que era Maria O que Deus tinha com Maria Não era pouca coisa não, amados Ela foi uma bem-aventurada Deus escolheu entre as mulheres daquela época Aleluia Glória a Deus Amados Aleluia Nós temos que ter humildade Para entender a palavra de Deus Nós não podemos ficar Ouvindo as pessoas falarem E nós não procuramos ver a verdade Porque a verdade, amadas É que ela foi uma bem-aventurada Que ela foi escolhida E que nós devemos Todos nós Ter muito respeito pelos nossos irmãos em Cristo Jesus Respeito pelos sacerdotes Respeito pelos profetas Porque, amados Deus não se agrada que nós O tratamos como Qualquer um, não Aleluia Há uma hierarquia no céu Há uma hierarquia na terra E o Senhor colocou Um nível sobre Maria O Senhor colocou um nível sobre os profetas Sobre João Batista Aleluia Sobre Isaías Sobre Ezequiel Sobre Elias Aleluia Amados Pense nisso nessa manhã Pense que Nós precisamos Pedir o seu entendimento Sabedoria Quando nós fomos falar Dos santos Dos profetas Aleluia Porque eles, amados Eles foram escolhidos Eles foram escolhidos E eles desceram O ministério dele Totalmente Eles foram santificados Eles são santos Aleluia Já estão Com o nosso Senhor Jesus Na glória Aleluia Foi a primeira ressurreição Eles não Eles não vão ter julgamento Não, amados Eles já Já são Estão lá Na glória Com o nosso Pai Aleluia Glória Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Amados Nós temos que pedir Sabedoria Porque de tempo em tempos As coisas mudam As coisas não é a mesma O Senhor Ele muda as coisas O tempo Ele é o mesmo Ele não muda Mas as coisas vão mudando O que ele vai Fazendo um plano Naquela época Fez com Maria Agora ele está Fazendo outro E agora também Ele está Levantando homens E mulheres valorosos Aleluia Não pense você Que As irmãs e irmãs Que estão levando a palavra São Os mesmos Não Estão sendo escolhidos A dedo Para fazer a vontade De Deus E eles estão pagando Preço Aleluia Eles estão pagando Preço de obediência Preço de humilhação Preço de estreito Você não está Convivendo com eles Você está vendo O que ele está falando O que eles estão pregando Mas você não está No dia a dia com eles Então não julgue Amados Não faça julgamento Nenhum Contra ninguém Aleluia Não julgue Ore Peça a Deus Entendimento Peça a Deus Sabedoria Eu peço Nessa manhã Que você leia Essa palavra Lucas Sobre Maria Sobre o cântico De Maria E sobre A visita de Maria A Isabel Aleluia Você vai sentir Grandemente A presença de Deus Na sua vida Você vai Mudar O teu entendimento Você não vai Ficar como um gado Que O que fala Vai todo mundo E Fala Sem saber O que está Falando Aleluia Glória a Deus Que nessa manhã Você receba A presença A presença do Senhor Ele fala Ele fala Filho Não temas Que eu estou contigo Aleluia Eu sei que a luta É grande Eu sei que as afrontas São grandes Mas eu estou contigo Falta só um pouquinho De tempo Para isso tudo passar Isso está passando Aleluia Glória a Deus Sejais firme Ficai firme Aleluia Porque eu estou Convosco Aleluia Glória a Deus Louvado seja O nome santo Do Senhor Meu Deus E meu Pai Nessa manhã Eu entrego Todos que estão Ouvindo Essa palavra E todos que vão ouvir Entrego também Todos aqueles Que estão em outros Países Senhor Que usam O lenço na cabeça Que Ainda não teve Encontro contigo Que eles venham também Tenho encontro Ter essa oportunidade Eu entrego A Índia Nas tuas mãos Paquistão Aleluia Argélia Nas tuas mãos Aleluia Assíria Entrega os países Árabes Nas tuas mãos Deus visita Eles estão Procurando Amizade Com os brasileiros Estão procurando Amizade E a porta Que o Senhor Está nos dando Para levar A sua palavra Através Dessa plataforma Aleluia Deus Posso chegar Até eles Senhor Eles não entendem O que eu estou falando Mas Senhor Tu pode Interpretar O que eu estou falando Para eles Porque tu és Deus Tu é o mesmo Do passado Que Aquelas línguas Repartidas de fogo Cada um falava Em outras línguas E ficaram E ficaram Todo pasmo Divisão De visão de Abraão Aleluia Glória a Deus Pai Santo Toma eles Em tuas mãos Nessa manhã Visita bem forte Todos aqueles Que vão ouvir Que vão ver Toma nas tuas mãos Senhor Abraça Derrama do teu espírito Interpreta a língua Interpreta a língua Brasileira Português Para eles Ouvir a tua palavra Senhor Eles precisam Te conhecer Jesus Eles precisam Sentir O que nós sentimos A tua rica presença É maravilhosa Tenha de misericórdia De nós Tenha de misericórdia De eles Senhor Visita eles Nessa manhã Entrego eles De todos Que estão Dos outros países Em tuas mãos Nessa manhã Os americanos Também Eles são cristãos Senhor Alcança os americanos Também Que eles possam Senhor Nos amar Como nós Os amamos Eles Aleluia Coloca amor No coração Deles Por nós Aleluia Tira todo Preconceito Senhor Joga por terra Deus Senhor Tu não faz Excepção De pessoa Nessa manhã Entrega os meus irmãos Que estão longe Os que estão perto Os brasileiros Os meus amados Do Brasil Amazônia Rio Grande do Sul São Paulo Santa Catarina Bahia Rio de Janeiro A minha cidade Aleluia I love you Brasil Glória a Deus Eu amo Meu país Aleluia Foi um lugar Que eu nasci Foi um lugar Que o Senhor Que escolheu Para me nascer Aleluia Entrego a França Nas tuas mãos A Itália Nas tuas mãos Entrego Todos os países Senhor O mundo Na palma De tuas mãos Oh Deus Visita todos Os meus irmãos De outros países Marrocos Toma o Marrocos Em tuas mãos Senhor Tua palavra Pode entrar Nesses países As costinas Possam ser abertas As barreiras Possam ser jogadas Por terra Senhor Toma nas tuas mãos Meu Deus É o que eu te peço Te agradeço Em nome de Jesus Amém Amados Um bom fim de semana Para todos Que o Senhor Deus Esteja conosco Nos abençoando Nos guardando Nos protegendo Amém A paz Seus irmãos A paz Seu ouvinte A palavra de Deus Um bom fim de semana Para todos nós Na presença Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém